Bota a ponta aqui é nóis Bota a ponta aqui é nóis Bota a ponta aqui é nóis É o complexo de Caxias Só tem bandido treinado Essa é a tropa dos crias Bota a ponta aqui é nóis É o complexo de Caxias Só tem bandido treinado Essa é a tropa dos crias A de Gramacho, Ana Clara Tá vindo de parafalo Mangueirinha, o lixão E a vila ideal Corte oito, o santuário O sapo e a lagoinha Tem o dique, o paropeba O badu e o beiralinha O A5, a prainha Santa Lúcia, Marapania O A7 tem o padre E a vila, o urussai Faz que o rastra dois irmãos O Colúmbia e o Coreia Faz quem quer vila operária Campinas e a Divinéia Tem o parque das missões E a vila, a sapé Parada, Angélica, Rodrigues E a Avenida B E a Avenida B E a Avenida B Bota, bota, aqui é nós Bota, bota, aqui é nós Bota, bota, aqui é nós É o complexo de Caxias Só tem bandido treinado Essa é a tropa dos cri Gardinho, Gramacho, Ana Clara Tá vindo de Parapá O mangueirinha, o lixão E a vila, a ideal Corte oito, o santuário O sapo e a lagoinha Tem o dique, o paropeba O badu e o beiralinha O A5, a prainha Santa Lúcia, Marapania O A7 tem o padre E a vila, o urussai Faz que o rastra dois irmãos O Colúmbia e o Coreia Faz quem quer vila operária Campinas e a Divinéia Tem o parque das missões E a vila, a saber Parada, Angélica, Rodrigues E a Avenida B E a Avenida B E a Avenida B